Três livros obrigatórios para você estruturar o seu departamento de prospecção outbound. Você está precisando gerar mais demanda, qualificar mais lead, melhorar a eficiência da tua operação de prospecção outbound ou dos teus próprios vendedores, esses três livros são para você. Então, cara, recentemente eu estou mergulhando profundamente no assunto de prospecção outbound, então eu tenho comprado muitos livros na Amazon, alguns muito interessantes, outros nem tão interessantes, então eu quero te recomendar três livros obrigatórios para quem quer estruturar um departamento de prospecção outbound. Bom, primeiro de todos, para mim é a bíblia da prospecção outbound, o Predictable Prospect. Cara, o Predictable Prospect tem um framework completo de como você estrutura de uma maneira muito simples o teu processo de prospecção outbound. Ele vai desde a definição do teu ICP até como é que você engaja, como é que você mede, como é que você mensura a tua performance e como é que você faz com que o teu time entre nesse eixo. No final, ele tem um guia rápido de como você estrutura o processo de prospecção outbound. Recomendadíssimo, estou amando esse livro, para mim é a estrutura perfeita para quem está nos primeiros passos. Não tem em português, mas você consegue comprar na Amazon, chega rapidinho. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você achar o Predictable Prospect na Amazon. Segundo livro, que para mim está pau a pau ali com o Predictable Prospect, só que ele tem uma linguagem um pouco mais despojada e tal, ele é mais prático. Dá para perceber que aqui é mais um testemunho da implantação do processo de prospecção outbound, enquanto o Predictable Prospect é praticamente um playbook de como implantar. Então, Sales Development, esse é o livro que mostra o passo a passo de como você estruturar. Eu não comprei ele físico, eu só comprei ele no Kindle, mas eu gostei bastante. Ele desce um pouco mais no detalhe das ferramentas, então ele fala sobre como usar o e-mail, como usar o telefone, como usar as mídias sociais para fazer isso, outras ferramentas. Ele te mostra como desenvolver as habilidades necessárias de um SDR, ele te mostra como é que você faz para trabalhar as skills, e por último, ele te ensina a criar um plano de carreira e como é que você estrutura esse processo para ele ficar redondo. Muito bom para gestores que querem implementar a prospecção outbound. É um dos livros mais recentes do tema e tem uma linguagem mais moderna. Está falando tanto do próprio social selling, quanto dos desafios que a gente está vendo no e-mail e no próprio cold call, oriundo a tanta tecnologia que a gente está inserido agora. Por último, mas não menos importante, esse é um livro que você tem que distribuir para o teu time. Fanatical Prospect. Ele mostra como é que você faz para ter um mindset de prospecção fanático. Ele tem uma pegada mais de motivação, além de ter algumas ferramentas bem legais, ele fala um pouco sobre como é que é a mentalidade de alguém fanático por prospecção, ele fala bastante da lógica da competição e o quanto que um SDR, um vendedor, tem que ter isso na veia, que não é algo que você desenvolve, que a pessoa tem que ter muita vontade. Ele fala um pouco sobre social selling também e te mostra como é que você desenvolve tanto o template de e-mail, quanto o texto de mensagem, de mensagem de texto. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas mandarem tanto mensagem de voz quanto mensagem de texto. Eu adapto essa linguagem e esse processo a enviar por WhatsApp, mas o Fanatical Prospect te entrega exatamente isso. Como é que você desenvolve a mentalidade de prospecção? Como gestor de prospecção outbound, que fui e que sou até hoje, eu sei que um dos grandes desafios é fazer os nossos vendedores quebrarem a vergonha, quebrar o gelo e ter aquela vontade e aquela gana de ir atrás, de vender cada vez mais. Estou deixando aqui embaixo o link para cada um desses livros, recomendadíssimo para quem quer estruturar e levar a prospecção outbound da empresa para o próximo nível. Tem um amigo seu com dúvida, que não sabe por onde começar, ou começou recentemente, todos esses livros são extremamente recomendados para quem está navegando e entrando agora de leve. O conteúdo foi útil para você, deixa seu like, ele é muito importante para mim. Ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, vamos discutir. Tem um amigo precisando prospectar mais, manda esse link para ele. Não está inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Conteúdo de primeiro sobre como aumentar vendas e como montar a sua máquina de vendas. Vem comigo!